Olha, o esporte campeão mostra pra você agora uma confrantezação um pouco diferente. Teve até churrasco, o churrasqueiro também participou da modalidade cross, mas no Muffy. Veja! Fim de ano chegou e quem espera a moleza tá completamente enganado. A galera do esporte não perde tempo, principalmente daqui, do Box Corais, onde 160 alunos se reuniram para um treino em celebração ao fechamento do ano. Hoje é a sexta edição do nosso Muffy, o Muffy do Corais. O Muffy é um treino universal, feito no mundo todo, em todos os blocos de crossfit e afiliados, afiliados e não afiliados, porque é uma celebração universal. É um treino que é uma homenagem a um soldado americano que faleceu em guerra. Então é um treino que todo mundo compra, no Brasil é feito no final do ano, em dezembro, nos Estados Unidos, no meio do ano. É uma celebração, é uma festa, ele consiste em homenagear e também celebrar. Para a atleta team, esporte campeão Jessica Ellen, sabe bem da importância da atividade física, principalmente ela, que tá gestante. Esse ano eu estou gestante e é só mais uma prova de que a atividade física está para todos. Então aqui a gente tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais jovens, tem gestantes. Então atende todos os públicos, então é um momento muito especial. E as atividades do dia, sob orientação da Tiale Mirtiele, fez essa galera literalmente suar. E destacou sobre a importância de fechar o ano esportivo em grande estilo. Podemos dizer que a gente reúne uma galera maior, quase 100% de todo o boxe nesse período. E hoje eles vêm muito animados porque depois de um month tem a compra e eles vão fazer muito exercício. Vão fazer corrida, flexão, agachamento, o resto é só folia. E você que tá em casa, que tal se preparar para 2024? Pega aí essa dica da nossa atleta Tinha. Você aí em casa, aproveita aí 2024, vamos se cuidar, vamos fazer atividade física e cuidar do nosso bem mais importante, né? Que somos nós mesmos. Vem! Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.